Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Com a Hyundai do Brasil reassumindo o controle sobre a produção e importação de veículos no país, a montadora revelou planos para lançar seis novos modelos até o final do ano. Entre eles, o destaque mais aguardado é a quarta geração do Tucson, um veículo que impressiona por seu design marcante de todos os ângulos. O novo Tucson, de quarta geração, é um dos SUVs mais avançados disponíveis globalmente. E, finalmente, chega ao Brasil. O grande destaque é que será produzido nacionalmente, mas falarei mais sobre isso ao final do vídeo. Primeiro, vamos conhecer o carro em detalhes. O crossover foi lançado no final de 2020 como modelo 2021, rapidamente conquistando o sucesso de vendas em mercados como a Europa e a América do Norte. A nova plataforma modular da Hyundai é tão avançada e moderna que permitiu o desenvolvimento da quarta geração do Tucson, inspirando também a criação da picape Santa Cruz. Assim como o SUV, a Santa Cruz é um dos lançamentos mais aguardados no Brasil. O novo Tucson cresceu um pouco em comparação ao New Tucson que conhecemos. Agora, ele mede 4,63 metros de comprimento, com 2,75 metros de entre-eixos, o que proporciona um excelente espaço interno. A largura é de 1,86 metros, a altura de 1,66 metros e o peso é de 1.659 quilos. O porta-malas é generoso, acomodando até 600 litros de bagagem. O design polêmico e ousado do novo Tucson certamente chama a atenção, e pessoalmente, eu o considero muito bonito. Na dianteira, o Tucson apresenta uma grade frontal distinta, com luzes de DRL que ficam ocultas quando apagadas. Todo o conjunto óptico é full LED em todas as versões, e o para-choque tem um toque esportivo. Nas laterais, o Hyundai Tucson exibe rack de teto, pintura biton e rodas que podem chegar a 19 polegadas nas versões mais caras. Na traseira, o novo Tucson conta com spoiler integrado. Aplique cinza no para-choque, dupla saída de escape funcional e lanternas full LED interligadas, complementando o visual moderno e sofisticado do veículo. Em termos de motorização, o Tucson oferece duas opções distintas no mercado internacional. Os modelos de entrada vêm equipados com o novo motor 2.5 aspirado de 4 cilindros, movido exclusivamente a gasolina, com injeção direta de combustível. Este motor gera 190 cavalos de potência e 24,6 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão automática de 8 marchas e tração dianteira. O desempenho do modelo 2.5 é satisfatório, com médias de 10,2 na cidade e 12,3 km por litro na estrada, sendo o consumo muito bom para um motor aspirado desse porte. Subindo um degrau, temos o conjunto escolhido para o Brasil. Um potente sistema híbrido. Este é composto por um motor 1.6 turbo de 4 cilindros com injeção direta de gasolina, combinado com um motor elétrico de 44 kW. Juntos, eles entregam 230 cavalos de potência combinada e 35,7 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral opcional. O desempenho é excelente e, graças à eletrificação, as médias de consumo do novo Tucson de quarta geração são notáveis, fazendo 19,6 em uso misto, na cidade e na estrada. Em termos de autonomia elétrica, o novo Tucson híbrido pode não impressionar muito, mas consegue rodar até 50 km com as baterias completamente carregadas. Quanto ao carregamento, o modelo leva cerca de 30 minutos de 10 a 100% da capacidade das baterias em uma estação de carga rápida. Em uma tomada convencional de casa, são necessárias apenas 5 horas para completar toda a carga das baterias. No interior, o novo Tucson recebeu uma atualização significativa, apresentando um ambiente muito mais high-tech. O acabamento, que já era de alta qualidade, foi aprimorado nesta quarta geração. Além disso, o espaço interno é amplo, acomodando confortavelmente 5 adultos com bastante folga. O carro vem bem equipado, oferecendo uma série de recursos de conforto e tecnologia. Entre os destaques, estão o teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, além de chave presencial. O veículo conta ainda com um sistema de som premium de 560 watts, porta-malas com abertura e fechamento elétricos por sensor de aproximação, volante multifuncional com aquecimento, carregamento de celulares por indução e seletor de marchas por botões no console. Outros recursos incluem o freio de estacionamento eletrônico, Auto Park Assist e seletores de tração e condução. O Tucson também oferece climatização digital de duas zonas com saídas de ar traseiras, além de bancos traseiros com aquecimento, ventilação e rebatimento elétrico. O painel digital é de 10 polegadas, com resolução Full HD e completamente configurável. A central multimídia, que possui a mesma tela de 10 polegadas, inclui Wi-Fi a bordo, GPS nativo, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, sistema de câmeras de 360 graus, entre outros recursos. Em termos de segurança, o novo Tucson se destaca como um dos SUVs mais completos disponíveis no mercado atualmente. Além dos itens comuns, como assistente concierge, freios a disco com ABS em todas as rodas, set airbags e controles de tração e estabilidade, o modelo também se sobressai com recursos avançados de condução semiautônoma. O novo Tucson vem equipado com uma ampla gama de recursos de segurança avançados. Entre eles, destacam-se o alerta de mudança de faixa, comutação automática dos faróis altos, alerta de colisão, leitor de placas, alerta de pontos cegos e frenagem autônoma de emergência. O modelo também inclui alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem para manobras, detector de animais, pedestres e ciclistas, assistente de correção e permanência em faixa, além do piloto automático adaptativo, que traz a função Stop & Go desde a versão mais simples. Finalmente confirmado para o Brasil, o novo Tucson de quarta geração promete trazer grandes avanços para a Hyundai. Com o recente acordo entre a Hyundai do Brasil e a Kaoa, onde a Kaoa ficará responsável apenas pela produção de um modelo da marca em solo nacional, enquanto a Hyundai do Brasil assumirá a produção e importação dos demais veículos, o novo Tucson será lançado no país em grande estilo. Este modelo substituirá de forma marcante o New Tucson, que é a terceira geração do SUV. Apesar de ainda estar disponível nas concessionárias Kaoa, o New Tucson não é mais fabricado desde o ano passado. Em termos de preço, o novo Tucson de quarta geração, com produção nacional, deverá ser comercializado entre R$ 200 mil a R$ 250 mil. Esta faixa de preço é semelhante à dos concorrentes atuais, como Raval H6, Jeep Compass, Chevrolet Equinox e Volkswagen Tiguan Allspace, entre outros SUVs de porte médio. O lançamento está previsto para o final deste ano, ou no máximo, no início de 2025, já com produção nacional. Mas então, o que vocês acharam desse novo Hyundai Tucson 2025? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente, e até o próximo vídeo.